Na semana passada a gente falou aqui no Vitrine sobre a depressão de fim de ano e aquele sentimento de tristeza. Um dos destaques desse assunto onde os sentimentos ficam a flor da pele é o estresse de quem vai trabalhar normalmente e ainda precisa lidar com o quê? Com as visitas, né? As festas e todos esses sentimentos. Pra dar dicas de como manter a calma e não jogar tudo pra cima, gente, eu recebo a psicóloga Camila Meneguzzi. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos assistem em casa. Olha só, Camila, tem muita gente saindo de férias e com isso, crianças sem aula, casa cheia de parentes e o estresse é quase inevitável com essa mudança na rotina, é isso? É isso, Patrícia. E quando a gente fala de estresse, o que a gente tem que pensar? Que o estresse é um sentimento natural, ele é uma reação natural do nosso organismo, né? Então, é uma resposta, tanto psicológica quanto fisiológica, que é acometida devido a essa nossa rotina, as nossas tarefas do nosso dia a dia, né? E pra isso, nós temos que pensar que nós precisamos observar esses sintomas, né? Então, quando a gente fala de estresse, nós também trabalhamos na psicologia com os tipos do estresse, né? A gente tem, nós trabalhamos com o estresse agudo, o estresse episódico e o estresse crônico. Quando nós não prestamos atenção nos sintomas desse estresse e como nós lidamos com eles no dia a dia, é que ele pode sim se tornar uma doença, uma patologia, né? Entendi. E como bem você falou, as festas de final do ano, a mudança de rotina, altera toda a nossa vida. Nessas épocas festivas, né? Que nos demandam mais tempo de programar atividades, de dar conta de casas, de trabalho, né? Isso, até porque, né, Camila, muitas pessoas tiram férias, mas muitas outras não. Continua um trabalho normalmente nesse fim de ano, com outras de férias, com os parentes chegando, com as crianças em casa. Então, tudo, junta tudo num mesmo mês, ou seja, dois meses, né, janeiro, ali também, a gente acaba colocando nesse pacote. Também. E nós precisamos pensar em formas de a gente diblar esse estresse cotidiano do dia a dia, né? Então, existem hábitos simples do nosso dia a dia pra que a gente possa ir trabalhando esse estresse diário. Que é inerente, né, ao nosso cotidiano. Então, a gente pensar em programar melhor o nosso dia a dia, também estar atento com o excesso de estímulos, o excesso de informações que nós absorvemos durante o dia, né? O que realmente é importante, como nós também estabelecemos limites. Não estar disponível o tempo todo também é uma questão importante de a gente se pensar, né? Porque vamos pensar, pra retratar essa questão de estar disponível o tempo todo, nós podemos pensar nas histórias de super-heróis, né? O que retrata bem essa questão é quando nós pensamos em super-heróis, o que cerne, né? O que está nas narrativas das histórias de super-heróis. Por exemplo, Homem-Aranha, que é um dos mais conhecidos, mais queridos, né? Reparem o quanto de problemas ele vivencia por estar disponível o tempo todo, por fazer o bem o tempo todo e não olhar pra si, né? Então, a gente pensar nessa rotina de final de ano, o quanto também eu consigo colocar alguns limites, né? As dificuldades que nós temos também de dizer os nãos, né? E pensar nessa rotina, como eu vou estar administrando essas tarefas do meu dia a dia. Entendi. Você comentou ali, logo no início da entrevista, três tipos de estresse, né? Agudo, crônico e o estresse agudo, né? Que é o estresse mais comum, é o estresse que a gente vivencia. Isso, gostaria que você explicasse um pouquinho mais o que é cada um. O estresse agudo é aquele estresse mais comum, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? São reações naturais do nosso organismo, então situações que nos deixem em estado de alerta, né? Por exemplo, eu vou apresentar um programa, eu vou fazer uma prova, eu vou receber os meus parentes em casa em final de ano, né? Então vai gerar emoção que vai me deixar em estado de alerta. Então é esse estresse agudo, né? Ou eu estou numa rotina de atividades de trabalho, eu não vou tirar férias, e isso também vai me gerando um acúmulo de emoções, né? De estresse, de reações naturais do organismo. Quando a gente vai pra segunda fase, que é o estresse episódico agudo, é quando isso se torna mais intenso, né? Quando esses episódios de estresse acontecem de forma mais recorrente, e eu não vou olhando pra esses sintomas, né? E o estresse crônico é quando eu não criei estratégias pra conseguir reagir a esses fatores estressantes, podendo gerar uma doença, né? Entendi. Quando eu estou muito submetido a várias situações de estresse, por exemplo, né? Eu não vou tirar férias agora, mas eu sei que daqui a pouco eu vou tirar, ou daqui a alguns meses, né? Então eu já tenho uma projeção, eu já consigo me organizar dentro de uma rotina pra eu saber que não vai ser agora, mas daqui a algum tempo também eu vou ter o meu merecido descanso. Isso, e quais seriam, assim, as principais estratégias pra gente não chegar no limite? Que eu acho que seria muito esse o ponto, né? Porque as pessoas, elas não querem chegar no limite de ter que jogar tudo pra cima. Exatamente. Mas muitas acabam fazendo isso porque ficam esgotadas, né? Não sabem, acho que, pra onde correr, o que fazer, como reagir. E daí quando o corpo padece, vai tudo pro alto, né, Camila? Sim, exatamente, Patrícia. Então é a gente observar realmente a nossa rotina do dia a dia, como eu estou me organizando, né? Como eu também, uma questão que vem adoecendo muito, né? A gente percebe, assim, um excesso de comparação, né? E há dois momentos que a comparação é positiva, mas quando há um excesso de comparação, eu me coloco sempre numa situação emocionalmente exaustiva, né? Porque eu vou me comparando ao outro, o outro saiu de feras, eu não, o outro conseguiu viajar, eu não, né? E dois momentos que a comparação é positiva, é quando eu tenho uma inspiração, né? Quando eu me comparo ao outro como fonte de inspiração. E outro momento que também a comparação é importante, é quando eu me comparo com eu mesmo, né? Comigo mesmo. Do meu eu do passado pro meu eu do futuro. Então, e a gente conseguindo perceber, né? Que eu tenho sonhos a realizar e não pessoas a impressionar. Aí eu já consigo amenizar o meu nível de estresse, o meu nível de ansiedade, me conectando mais comigo mesmo, né? Entendendo que cada um vai estar numa dinâmica diferente, numa rotina diferente. E aí eu vou conseguindo me conectar com os meus verdadeiros sentidos, o meu verdadeiro propósito, aquilo que realmente me traz satisfação, alegrias. E eu vou conseguindo olhar no meu entorno e as situações vão se conectando e eu vou conseguindo atrair também coisas positivas pro meu final do ano. Com certeza, que é isso que a gente quer, né? Atrair coisas positivas. E muitas pessoas falam também de às vezes o período chega a ser um pouco sufocante, né? Em relação a não conseguir respirar. Porque acorda, já tem uma rotina, faz isso, faz aquilo. Às vezes o almoço, principalmente o pessoal agora que trabalha no comércio, começa sendo, vai ser um pouquinho mais atropelado, digamos assim, porque o comércio fica aberto até mais tarde. Então a gente sabe que é lidar com pessoas, pessoas são diferentes, né? Clientes são diferentes. Então não é tudo que a gente consegue agradar, não consegue agradar a todos, enfim. E daí quer fazer a venda, tem toda essa questão. Mas o respirar, parar e pensar, calma, vai passar, o tempo passa, né? De um jeito ou de outro ele passa, né, Camila? E saber que esses períodos são por um tempo, né? E também nós percebemos que em situações vão exigir mais esforço, mais dedicação, mais empenho, né? Então você trouxe o exemplo dos profissionais do comércio, que nessa reta final do ano é muito mais intenso a entrega física e emocional, né? Assim como outras profissões também, como cantores, né? Por exemplo, profissionais da música, profissionais da saúde também, que estão numa dinâmica de atendimentos, que exigem mais do nosso físico e do nosso emocional, né? Então a gente precisa também olhar pra essa dinâmica e entender quais são os... O que eu posso ter dentro da minha rotina, do meu hábito, que pode amenizar a minha ansiedade e o meu estresse, né? Então o excesso de estímulos, o consumo excessivo de estímulos pode contribuir pra que eu consiga amenizar as minhas... os meus sentimentos de ansiedade. Por exemplo, muito café, chás que contém muitos estímulos, né? Alguns alimentos que também, que às vezes não vem tão específico que contém estimulantes, mas que a gente observe nesse período, né? Que nós já estamos num momento de maior fragilidade, de uma maior vulnerabilidade, né? Então ter cuidado com essas questões é importante, né? Também o excesso de informações do meu trabalho que eu levo pra minha casa, né? Esses estímulos de informação, o que realmente eu consigo filtrar. O que realmente é importante pra aquele momento. Porque eu vou atender, eu vou conversar, eu vou me envolver com todos os perfis de pessoas, né? Seja lá no trabalho, seja em casa, na família, nas reuniões, né? Então eu preciso também ter esse filtro, colocando os limites necessários sobre o que eu tenho capacidade também de lidar e absorver. Perfeito. Camila, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Obrigada, Patrícia. Obrigada pra todos de casa. Obrigada. Obrigada.